Alva cansada, não desespera e espera em mim Vire, 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 vire Alva cansada, não desespera e espera em mim Vire, 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 vire Vire, 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 vire Alva cansada, não desespera e espera em mim Vire, 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 vire O Deus abençoe, Deus te ouvirá A hora entre si, confere-se, Deus te ouvirá Se Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe A hora, pobre, sem demora, irá descançar Oh, alma cansada, espera em Deus e nos levantou Vem, alma cansada, espera em Deus e nos levantou Espera em Deus e nos levantou